Olá gente, hoje eu vou falar sobre um dos grandes livros que eu já li na minha vida, Em Busca do Tempo Perdido. Então é um livro que eu comecei a ler agora em janeiro, demorei alguns meses, seis meses para ler, mas realmente é uma leitura que exige bastante de você, exige bastante do leitor. Então não se preocupe em ler rápido, correndo, leia mesmo degustando, aproveite bastante. É uma leitura que exige bastante do leitor, então você precisa se concentrar bastante. E foi uma das leituras que eu mais gostei, realmente foi surpreendente. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, A La Recherche do Tempo Perdido, do francês Marcel Proust. Eu conheci, eu já tinha ouvido falar muitos anos atrás, tinha um colega meu que estava estudando sobre ele durante o mestrado em história e ele fez sobre Em Busca do Tempo Perdido, então eu ouvia bastante. Mas demorou para eu criar coragem de enfrentar essa obra monumental. Sim, são 2.400 páginas, são divididos em sete livros. Então realmente não é uma leitura que você vai ler rapidamente. Não só pela quantidade de páginas, mas também pela forma que é escrita. É bastante complexa a escrita. Mas não é inacessível. Muito pelo contrário, é uma obra muito boa, muito gostosa de se ler. O Proust é com certeza um dos maiores escritores franceses. Eu vou comentar um pouquinho sobre a obra, comentar sobre essa edição especificamente e minhas impressões pessoais. Esse vídeo não vai ser uma resenha propriamente dita, mas é um vídeo sobre impressões. Então assim, essa obra foi composta de 1913 a 1927, sendo que o último livro lá, O Tempo Recuperado, foi publicado após tomar uma mente, mas não está incompleto. De maneira nenhuma está incompleto. Tem algumas coisinhas ali, algumas questões que o tradutor até coloca nas notas de rodapé, mas nenhum problema. Ela, você lê tranquilamente. Então assim, é legal porque aparece muitas coisas do contexto do Proust, ele coloca nessa obra. Então aparece a virada do século XIX para o século XX, as questões que estavam ali na sociedade francesa. Por exemplo, o caso Dreyfus, que foi um caso bastante forte na França, aparece em todos os escritos, todos os autores franceses da época, que era um judeu que foi acusado falsamente de ser espião e tal. Então vários escritores aí se levantam para escrever defendendo ele, a ser favorável dele. E aí aparece isso várias vezes ao longo do Em Busca do Tempo Perdido, ao longo dos sete livros. A questão da Primeira Guerra aparece, questões de tecnologia um pouquinho, por exemplo, ele fala assim que cada nova tecnologia que surge, são novas maneiras de mostrar novos vícios das pessoas. Isso é muito interessante porque ele está falando sobre telefone, que surge e algumas pessoas estavam ali viciadas no telefone, veja só, né? Isso falando lá no século XIX, no comecinho do século XX. Isso é muito legal. E assim, a maneira como o Proust vai construindo a narrativa é muito boa. Claro que chega momentos que você fica ali meio cansado um pouquinho, principalmente em alguns livros. O livro que eu menos gostei do sete é o volume quatro, se não me engano, que é a sua do Omegomorra, que eu achei mais assim a temática mesmo e o ritmo eu achei mais lento mesmo, não foi. E o primeiro foi o meu favorito, que ele traz bastante essa questão da memória. Ele, na verdade, essa questão da memória do tempo, está no próprio título, Em Busca do Tempo Perdido, é uma coisa que vai acompanhar toda a obra. É a grande meditação, a questão do tempo e a questão da memória. Tanto que tudo começa, tudo desencadeado ali a história, quando o narrador está degustando uma madeleine e aí ele tem a sua memória arrebatada. A madeleine é esse docinho aqui, que é em forma de concha, que é um doce francês bastante tradicional, que foi criado, foi inventado ali no século XVIII e tal. E quando ele degusta, o narrador degusta essa madeleine, a memória dele é arrebatada, ele começa a lembrar de coisas do passado, avó e tal. Então ele vai narrando, é muito interessante a maneira como ele constrói isso. A busca, a recuperação, até tem um jogo de palavras no francês, de recuperar, de buscar, que é recherche, a busca e a pesquisa, o encontro, o reencontro do tempo. E ele faz essa jogada no francês. Inclusive, a tradução está muito boa nessa versão aqui que eu li. Essa versão é da Nova Fronteira, da editora Nova Fronteira. E é traduzido pelo Fernando Pi. E ele também faz breves prefácees, prefácees de uma página só, para cada um dos livros. Às vezes tem um pequeno spoiler, que me incomoda um pouquinho, mas assim, não é nada absurdo, assim, né? É muito legal essa introdução que contextualiza e tal, e é bem breve, bem tranquilo. E raramente tem notas de rodapé, às vezes falando da tradução, falando alguma coisa de um jogo de palavras que é intraduzível e tal, né? Então tem essas notas de rodapé que são poucas, mas ajudam. São notas boas, até não atrapalha a leitura também, o andamento da leitura é nenhuma. Então é uma edição muito cuidadosa, né? Capa dura, muito bonita a tradução, a edição, né? Essa capa dura, o desenho, é muito gostoso de ler, apesar que são obras longas. Cada uma tem aí 800 páginas, né? Então são edições boas mesmo depois de ler, né? Permanece o livro, que às vezes tem livro que você vai lendo e vai decaindo, né? Você vai lendo e vai sendo destruído, mas não, né? Ele é bem tranquilo, né? A edição permanece. Aí eu tenho as notinhas, né? Conforme eu fui lendo, fui colocando aqui as marcaçõezinhas minhas aí de que eu gostei. Alguns volumes tem mais do que outros, né? Mais marcações que outros. A tradução tá muito boa. Até pelo que eu já vi, já conversei com outras pessoas que leram outras traduções, eles elogiaram bastante essa tradução. Você tem outras traduções por aí no mercado, mas essa tradução é muito boa. E ainda assim vem numa caixa muito bonita, né? Também fica bem bonita na estante, é muito bonita mesmo. E você consegue ficar esperto aí nas promoções, você consegue pegar por um bom preço. Eu consegui pegar aí em torno de 100 reais. Então, por uma edição dessa, por uma... Da extensão dessa obra, pela qualidade gráfica, é um preço razoável, é um preço bom. Ainda mais que hoje os livros estão ficando muito caros aí, né? Então, eu recomendo muito essa edição e pelo que eu ouvi de outros amigos que já leram outras edições, essa edição tá muito boa, a tradução vale muito a pena, tá? Da edição aí, da editora Nova Fronteira. Então, como eu disse, né? A tradução é muito boa, você vai lendo e você vai se sentindo fluindo, né? Porque é um texto difícil. A prosa proustiana, ela é complexa. Isso também te exige, é uma das coisas que os clássicos fazem com você, eles te exigem bastante, né? Você tem que se compromissar com a obra quando você vai ler uma obra desse calibre, né? Uma obra de... um clássico, né? Um dos grandes clássicos da literatura. Então, isso o que quer dizer? Você vai ter que se compromissar com ela, você não vai ler a qualquer momento. Você não vai ler, ah, tenho cinco minutos, eu vou lá e ler. Eu vou lá ler ela. Não, você tem que reservar o momento. Qual que é o momento que eu vou ter de reserva? E não precisa você ler duas horas por dia, né? Você pode reservar ali, ah, vou reservar meia hora, vou reservar uma hora. Nessa hora, você deixa fora o celular, você deixa as atenções ali, as distrações longe, e você mergulha intencionalmente na obra. Sim, você vai pensar, agora eu vou me concentrar pra ler esse livro. Então, eu lendo Em Busca do Tempo Perdido, tendo essa noção, eu vou ler. O Proust, ele tem uma escrita peculiar, né? Tem essas orações grandes, essas frases grandes, parágrafos grandes, né? Que tem parênteses dentro de parênteses e tal, né? Tem várias, essa forma bem peculiar do Proust escrever, que se você não tá atento, você se perde. Eu, na verdade, acabei voltando mais vezes nos parágrafos, porque eu achei bonito o que eu tava lendo, do que porque eu me perdi e não entendi o que eu tava lendo, né? Então, assim, às vezes eu passava por algo que eu falava assim, Caramba, que lindo que tá essa descrição, né? Sei lá, de uma igreja lá, que ele descreve. Deixa eu ler de novo. Uma parte da praia, quando ele tá na praia, ele vai descrevendo. E, assim, é muito bonito isso, né? Assim, o jeito que ele vai descrevendo, as palavras que ele usa, as figuras de linguagem. É impressionante. Você vai lendo, assim, e você vai entrando mesmo. Você fica pensando como que alguém consegue descrever tão bem uma coisa. Tanto que ele é muito elogiado pelos filósofos fenomenologistas, né? Fenomenólogos, que tentam olhar pra uma coisa e tentar entender aquela coisa com profundidade. Às vezes as pessoas reclamam de um Tolkien, né? Que descreve bastante. Então, se você não gosta de descrições, realmente você vai ter que passar longe do Proust. Porque ele gosta de escrever. E eu gosto muito disso, de descrições. De não só descrever a coisa em si, né? Mas descrever a sensação que aquela coisa tá passando. Por exemplo, quando ele come a Madeleine. Ele tá descrevendo a sensação que a Madeleine trouxe pra ele. Quando ele visita uma igreja, a sensação que ele tá tendo visitando aquela igreja. Isso nos faz até, nos torna, não sei, melhores observadores. Porque a gente, no mundo corrido que a gente tem hoje, a gente não fica observando, não caminha. Ele fala, o primeiro livro é No Caminho de Swan, que ele vai caminhando, observando. Hoje em dia a gente não tem mais tempo pra isso. Então a gente não para mais, às vezes, pra observar. E se você vai olhar, por exemplo, a igreja que ele tá descrevendo, não é grandes coisas. Tem igrejas muito mais bonitas na França. Mas a maneira como ele descreve os vitrais, como aquilo reflete nele, como os vitrais refletem nele, a sensação que causa nele, é muito bonito. Isso nos faz a gente pensar, né? A gente pode se deslumbrar com coisas simples, muitas vezes, com um docinho ali, com uma refeição, que aquilo desperta. E a gente tá ali inteiramente, né? Que hoje a gente tá com o celular, tá comendo, tá com o celular, tá andando na rua, às vezes, com o celular. Não para pra prestar atenção na beleza que está ao nosso redor. E o Proust faz isso, né? Ele vai descrevendo a beleza que tá em torno dele, coisas que ele vê corriqueiras, muitas vezes, né? Do dia a dia. Então as descrições são belíssimas. Eu sou uma das coisas que mais me chamou atenção nessas descrições dele. Então a gente tem que ir lá, né? E a gente sai como um leitor melhor, né? Porque a gente aprofunda a atenção, a gente aprofunda as descrições, as palavras que ele usa. E a gente aprende até a ter uma atenção melhor, porque exige mesmo da gente. Então, aí a gente tem esses livros, como eu disse, você pode, você não precisa ler tudo correndo. Eu li ao longo de seis meses, né? Então eu fui lendo outras coisas nesse tempo, né? E aí ia lendo com calma, pra quando eu fosse ler, degustar mesmo o que eu tava lendo. E aí são sete livros, então a estrutura são sete livros. No Caminho de Zouan é o primeiro, que é o meu favorito. Depois vai passando por vários, né? E aí lá no final, o sétimo livro é O Tempo Recuperado, né? Que traz muitas reflexões do autor sobre questões do tempo e sobre a própria vida que ele escreveu, né? Sobre o que ele acabou de descrever. É muito legal porque ele já tinha essa noção de que ele tava produzindo uma grande obra. Olha a audácia dele, né? Ele já tinha essa noção de que ele tava escrevendo uma obra-prima. Ele não é arrogante, mas ele vai dizendo. Até ele tava preocupado bastante com se ele ia sobreviver pra terminar essa obra. Isso fica muito latente ali. Ele vai escancarando as questões da sociedade da época e muito essa questão da memória. Porque se tinha muito essa questão assim de que e agora, como é que vai ser? Vamos voltar no tempo perdido? Eu quero voltar pra aquele tempo maravilhoso da infância, né? Isso também vai passando até pra própria França, né? Passando e aí a gente vai voltar, né? Pra antes, que era o século XIX, dourado e tal, né? E fica essa ideia. E o livro, ele fecha como se fosse um ciclo mesmo. O mito do eterno retorno, né? Que ele começa pensando sobre as questões do tempo e ele volta a refletir no final. Então, são descrições belíssimas, são passagens belíssimas que ele escreve, né? Então, são vários insights. Então, ele fala do leitor, né? O leitor, todo leitor, quando lê, ele na verdade tá lendo o reflexo de si mesmo, né? Por exemplo, você tá lendo ali e você vai tendo o reflexo de você mesmo, da sua infância, né? Porque ele vai passando por várias fases da vida dele, né? O narrador ali. E você vai pensando você mesmo, como que foi minha vida, como que foi o meu tempo, questões de memória, né? Então, são questões assim que são caras pra todo mundo, né? Questões de memória. Eu acho que o historiador vai adorar de ler esse livro, como eu gostei, mas qualquer pessoa vai. Porque a gente reflete sobre o tempo, a gente tá sempre pensando sobre questões de memória, né? Mas ele traz esse diálogo sobre as questões de memória, né? Sobre as descrições das coisas. Então, eu como um... também eu gosto muito, né? Da filosofia. Como filósofo, eu também penso sobre essas questões de tecnologia, da descrição das coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai, né? Lendo ali com o Proust, a gente vai aprendendo até mais a descrever as coisas e dar mais atenção pras coisas, né? Então, assim, é um livro, como eu disse, existe demais. Mas vale muito a pena. Eu não acho que é um livro impossível de se ler, tá? Não é um livro assim que você vai falar assim, não, isso aqui eu nunca vou conseguir. Não. Claro que, às vezes, a gente precisa ter uma certa maturidade pra ler, de leitura, né? Às vezes, se você tá ali acostumado só com livros mais rápidos, né? Então, exige um pouco mais. Às vezes, você vai tendo alguns passos antes. Eu lembro quando eu comecei a ler a Agra Christ, lá na adolescência, né? Eu lia a coleção Vagaluma e depois descobri a Agra Christ e ela falava bastante do Charles Dickens, né? E aí, a primeira vez que eu lia o Charles Dickens, porque ela falava, eu não gostei, porque eu tava esperando uma coisa parecida com a Agra Christ. E aí, eu fui lendo, lendo, né? Fui aperfeiçoando ali, crescendo na questão da leitura, amadurecendo. E aí, quando eu voltei, eu tive uma absorção melhor, eu aproveitei melhor. É a mesma coisa quando a gente lê literatura brasileira, né? Que a gente, às vezes, é obrigado a ler lá no ensino médio e depois a gente volta, né? E a gente fica maravilhoso, né? Memórias Póstumas e Bráscuba, você lê assim, depois, na sua maturidade, e você fica impressionado com a sagacidade do Machado de Assis. Mesma coisa do Proust, assim. Eu acho que se eu tivesse lido na minha adolescência, eu não teria aproveitado. E aí, eu agora, com uma certa carga, eu cheguei, né? Uma certa carga de leitura, eu cheguei e tive essa paciência com o Proust, do jeito que ele descreve as coisas, do jeito que ele vai escrevendo mesmo. E eu pude apreciar melhor. Então, se você vai sabendo disso, né? Sabendo como o autor escreve, você tem mais paciência com ele e você aprende mais, você degusta mais. E você não pode ler rápido, porque, às vezes, você passa por lá, por uma parte que é muito bonita, uma descrição linda, né? E você passa batido e perde bastante. Eu achei que a história em si, ela não é eu, pessoalmente. Não considerei uma história maravilhosa. Não tem uma grande reviravolta e tal. Eu gostei muito do processo. Não do final, digamos assim, mas do processo. Não do desenvolver da história, do desenrolar da história, mas da escrita mesmo do Proust. Claro que, assim, quando você chega no final, que daí ele tem um fechamento, né? Nesse último livro, Tempo Recuperado, onde ele faz uma amarração de tudo o que ele estava discutindo, todas as questões relacionadas à memória e ao tempo. Aí tem um fechamento, né? Mas a história em si que vai se desenrolando ali, com o narrador, com as pessoas que ele vai encontrando, com os amores que ele vai tendo, a fixação que ele vai tendo. Ele tem uma fixação, né? Às vezes, ali, pelas mulheres ou pela mulher que ele casa. Então, tudo isso ali, tanto que, né? O livro, né? A prisioneira, que ele vai narrando, contando o casamento dele, quase todas as páginas é citado o nome da esposa dele, né? Ele estava bem mesmo fissurado, né? Mas, assim, você vai crescendo junto com o personagem, né? Junto com o narrador. Você vai acompanhando, né? Da infância, adolescência, juventude, né? Você vai acompanhando. Mas, pra mim, realmente, né? Eu ressalto aqui que o que ficou foi essa discussão. Pra mim, o que eu mais gostei foi essa discussão em torno das questões da memória, do tempo, e da perenidade das coisas, né? Das coisas como elas passam, né? E observar mesmo, né? A observação. Eu acho que isso chama bastante atenção, né? De você observar as coisas e descrevê-las, né? De maneira, assim, mais forte. A gente parar e prestar atenção nas coisas. Nas coisas que nos rodeiam. Nos relacionamentos que nos rodeiam. Nas coisas, nos objetos. A gente fica assim, né? Eu preciso... Eu só estou pleno quando eu viajo, né? E eu só me divirto quando eu viajo. Mas, às vezes, no nosso cotidiano, a gente tem muitas coisas pra apreciar. Eu acho que é isso que o Prost nos chama, às vezes, pra apreciar o cotidiano. E a gente pensar sobre essas questões de tempo e memória. Então, fica aqui minha recomendação de mais. Você não vai se arrepender. É um grande livro. Realmente, em todos os sentidos. Não só de páginas, mas é um livro, assim, que você vai ficar marcado em você pra sempre. Então, fica a minha recomendação. E... Degustem!